Música Olá pessoal, tudo bem? Mais um capítulo das 366 cervejas de 2016 O pessoal tá aqui fazendo silêncio, não precisa ter barulho no fundo A voz de vocês vai sentir nenhuma na zoeira aqui Bom gente, a gente tá aqui hoje, nesse domingo aqui em Brasília Tá tendo um movimento ali, se olhar ao horizonte ali Que é o chefe nos eixos Que é o pessoal que se une aqui E os chefes mais famosos de Brasília Fazem porções menores dos seus pratos E dos melhores pratos que eles têm no restaurante deles É bem gostoso, tem muita coisa diferente Você pode provar coisas que você não ia provar normalmente E as cervejarias locais de Brasília estão com stand aqui Eu fiz aquisições ali, peguei algumas garrafas, alguns rótulos E tô tomando uma no copo mesmo aqui Vai estar aqui do lado, pra vocês, passando O rótulo dessa blanche da Micro Cervejaria X A Micro X é o nome dela Essa wheat beer deles aqui Ela tem coentro, laranja e mauciliano Ela tem um aroma, um cheiro das frutas cítricas Assim você sente, mas cara, não é minha parada O wheat beer nunca foi o meu gosto favorito Então não curto muito Mas quem curte o estilo vai achar que a cerveja é muito saborosa Então gente, saúde, valeu, até mais, tchau!